Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em São Roque de Minas estão abertas as inscrições para o processo seletivo para a contratação de médicos. De acordo com o edital disponível no site da Prefeitura, o processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado. Não será cobrada a taxa de inscrição. O salário para o cargo de médico da atenção básica é de R$ 15.437,18. Os documentos necessários para concorrer à vaga deverão ser entregues em um envelope na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Benedito Quintino, nº 40. São eles xerox do CPF, comprovante de residência, xerox do comprovante da escolaridade mínima exigida para o cargo e xerox do comprovante de registro no Conselho Profissional de Medicina. Será admitida a inscrição por terceiros, mediante a entrega de procuração original do interessado, com firma reconhecida. Menor cidade do país, Serra da Saudade, no centro-oeste de Minas, terá um recenseador para coletar os dados do Censo Demográfico 2022. Desde 2013, o município é o menor do Brasil e, segundo o IBGE, até 2020, a população em Serra da Saudade era estimada em apenas 776 habitantes. Fundada em 1963, Serra da Saudade tem a extensão territorial da capital mineira, Belo Horizonte, com 350 quilômetros de extensão. Em País, a equipe do SAMU realizou um parto dentro de uma ambulância. A equipe recebeu um chamado para atendimento de uma adolescente de 17 anos em trabalho de parto no centro da cidade. Ela foi avaliada pela equipe e estava com 38 semanas de gestação. No caminho para a maternidade de formiga, as contrações se intensificaram. Foi observado que o bebê iria nascer e, por isso, os profissionais decidiram parar a ambulância para realizar o parto. A mãe e o bebê passam bem. Indo agora para o sul de Minas, em Passos, um homem de 43 anos morreu depois de um incêndio atingir uma casa. A dona da residência, que teria teado fogo no local, foi presa e levada para a delegacia. Ela, inclusive, já teria histórico de colocar fogo na própria casa e em pertences em episódios anteriores. Disse que ela estava no local com a vítima e mais duas pessoas, fazendo uso de bebidas alcoólicas e usando drogas. Após controlar as chamas, militares do corpo de bombeiros entraram na casa e encontraram o corpo do homem dentro do banheiro, já sem sinais vitais. O isqueiro, que teria sido usado para incendiar a residência, foi apreendido. Saindo do estado de Minas e indo para a cidade de Franca, interior de São Paulo, Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um motorista caiu do próprio carro em movimento. Após passar por uma lombada, a porta do veículo abriu e o condutor caiu no asfalto. O vídeo ainda mostra que o condutor de um carro branco que estava atrás conseguiu parar a tempo de evitar o atropelamento. Sem motorista, o carro com a porta aberta subiu em uma calçada, passou entre uma casa e um poste e só parou ao subir em outra calçada. O condutor do veículo sofreu ferimentos no rosto e nas pernas, mas sem gravidade. Ele disse que estava sem cinto de segurança e que caiu ao se desequilibrar quando tentava segurar a porta que estava com a trava danificada. Estacionar de forma irregular em vaga destinadas a idosos ou deficientes físicos vai pesar mais no bolso. Hoje, a multa é de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira de habilitação e a remoção do veículo. Mas um projeto de lei e análise no Senado quer aumentar esse valor por até cinco vezes. A quantidade do aumento vai depender do número de infrações acumuladas pela pessoa no período de 12 meses. Dessa forma, a multa para o infrator motorista reincidente poderá chegar até R$ 1.467,37. A proposta também quer permitir que o Ministério Público cobre ressarcimento por danos morais. O objetivo é garantir que a vaga de estacionamento fique reservada para quem realmente precisa. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Um atendente do McDonald's de 23 anos está em estado grave após ser baleado no pescoço por um jovem cliente de 20, que se revoltou porque as batatas fritas de sua mãe estavam frias. O caso aconteceu no famoso bairro do Brooklyn, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas por uma TV local, a mãe do cliente se queixou da situação com os funcionários. Contudo, como o problema não foi resolvido, a mulher teria chamado seu filho e ele abriu fogo contra o atendente que foi socorrido às pressas e levado a um hospital da região. O autor do crime foi preso.